Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Rivotril. O Rivotril é um medicamento que tem como princípio ativo clonazepam. É um remédio ansiolítico e anticonvulsivante que age causando uma inibição leve do sistema nervoso, levando a um efeito tranquilizante, sedativo e relaxante muscular, sendo indicado para o tratamento de crises epiléticas, transtornos de ansiedade como síndrome do pânico ou transtornos do humor como depressão ou distúrbio bipolar, por exemplo. O clonazepam deve ser tomado por via oral sempre no horário orientado pelo médico. No entanto, se esquecer de tomar uma dose na hora certa, deve-se tomar assim que lembrar, mas deve-se pular a dose esquecida se estiver quase na hora de tomar a próxima dose. Não é recomendado tomar dois comprimidos de uma vez para compensar a dose esquecida. Para interromper o tratamento, a dose de clonazepam deve ser reduzida lentamente, conforme a orientação do médico, para não causar sintomas de abstinência como psicose, tremor, aumento da produção de suor, agitação, ansiedade extrema, cansaço, confusão mental, irritabilidade ou até convulsão, por exemplo. O clonazepam não deve ser tomado por pessoas que tenham glaucoma de ângulo fechado, insuficiência respiratória grave ou doenças graves do fígado, pois esse remédio pode causar encefalopatia hepática. Esse remédio também não deve ser usado por pessoas que tenham alergia ao clonazepam ou qualquer outro ansiolite, como o diazepam, alprazolam ou lorazepam, por exemplo. O clonazepam não deve ser usado durante a gravidez ou a amamentação, devendo sempre ser avaliado pelo médico os riscos e os benefícios do tratamento, pois pode prejudicar o feto ou causar dependência no bebê. Durante o tratamento com clonazepam, deve-se ter precaução ou evitar atividades como dirigir, usar máquinas pesadas ou realizar atividades perigosas, devido aos efeitos colaterais de sonolência ou tontura. Além disso, o uso de álcool pode aumentar os efeitos colaterais se consumido ao mesmo tempo. Dessa forma, é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Os efeitos colaterais mais comuns que podem surgir durante o tratamento com clonazepam incluem sonolência, tontura, cansaço, depressão, problemas de memória ou dificuldade para coordenar o movimento ou caminhar. É importante comunicar ao médico caso a pessoa apresente alterações de humor ou de comportamento, depressão, ansiedade, ataques de pânico, dificuldade para dormir ou impulsividade, irritação, agitação, agressividade ou pensamentos sobre suicídio. Além disso, o clonazepam pode causar dependência física e psicológica e causar crises epiléticas em sequência rápida, quando usado de forma excessiva ou incorreta.